O governo registrou entre maio e outubro quase 40 mil crimes ambientais. Em algumas regiões, os infratores têm usado serrarias portáteis para se embrenhar pela mata e cortar a madeira no próprio local. Na nossa série especial, você vai acompanhar a ação de militares para combater esse crime na Amazônia. O helicóptero do exército decola da capital de Rondônia, Porto Velho. Vamos para o estado vizinho, mais exatamente no sul do Amazonas. O voo dura 50 minutos. No meio de muita floresta, áreas desmatadas voltam ao cenário. Estamos próximos de uma pequena vila, chamada Curuquete. O local era para servir de modelo de assentamento para famílias da região. Mas o projeto não avançou. Curuquete tem uma escola, mas ainda sofre sem energia elétrica. Aproveitando aqui o espaço da escola, foi montada uma base militar. Aqui nós temos várias forças de segurança, a começar pelo exército, Força Nacional, Polícia Militar do Amazonas. A partir daqui, eles fazem as entradas na mata em busca dos crimes ambientais que são cometidos aqui nessa região. No local, moram cerca de 800 pessoas que agora convivem nas ruas com ambientalistas, militares e policiais federais. Tem três anos que o seu Raimundo trocou a cidade e veio aqui para a vila. E aqui no sul do Amazonas, ele fez algo muito parecido com o que já vinha trabalhando há tanto tempo, farmácia. Ele afirma que a maioria das pessoas sobrevive na vila com empregos ligados à agropecuária, mas já foi diferente. A questão da madeira aqui, ainda é uma atividade econômica forte? Ah, agora deu uma fracassada. Ficamos na comunidade por pouco tempo. Na base das operações, recebemos a informação de que os agentes localizaram áreas de desmatamento. É um local de difícil acesso. Os pilotos acham um dos pontos em que a derrubada foi há poucos dias. Daqui de cima, nós já conseguimos avistar algumas madeiras cortadas. E é uma das poucas clareiras que existem aqui. A área da clareira não foi suficiente para que o helicóptero pousasse. Equipes do Instituto Chico Mendes conseguiram chegar ao local por terra. Foram apreendidas enormes pilhas de toras, prontas para serem retiradas. Na clareira, criminosos que conseguiram fugir ainda mantinham máquinas e equipamentos de corte. Tudo apreendido. Militares ainda destroem essa ponte, que dava acesso dos criminosos à área. Esse tipo de serraria improvisada no meio da mata é conhecida por aqui como pica-pau. Ações como esta se tornaram frequentes. Foram quase 40 mil ocorrências entre maio e outubro deste ano. Nos estados da região amazônica, o total de multas aplicadas é de 1 bilhão 389 mil reais. Cerca de 174 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidas. Algumas dessas apreensões vem parar aqui. Faveira Ferro, Ibereira, Jatobá e até Castanheira. Essas são apenas algumas das madeiras que estão espalhadas aqui no pátio do Departamento de Estradas e Rodagem de Porto Velho. Tudo isso tem uma origem em comum. A extração ilegal. Atividade criminosa. O crime ambiental mais ou menos é faseado. Ele começa com o desmatamento e ele se conclui com a queimada. No ano passado, nós iniciamos a operação no mês de agosto, no dia 25 de agosto aproximadamente. Demorou dois meses a operação. De 25 de agosto a 25 de outubro. Esse ano a operação iniciou em maio. Então nós tivemos uma antecipação muito grande para justamente combater os crimes ambientais na sua primeira fase. Tudo para que o horizonte verde da Amazônia não fique assim. Encoberto por pilhas de madeiras cortadas ilegalmente.